Olá, você tem medo de andar de avião? Será que é realmente seguro? Dados do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, mostram que houve redução de 8,5% no número de acidentes aéreos no Brasil no ano de 2013, em comparação ao ano anterior. Sobre o assunto eu converso no NBR Entrevista com o Coronel Aviador Marcelo Marques de Azevedo, vice-chefe do CENIPA. Olá, Coronel, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre segurança de voo. Bem, Coronel, a gente pode afirmar então que a aviação brasileira está mais segura? Sim, podemos afirmar que a aviação está mais segura, porque comemoramos esse ano, 2013, com uma redução bastante grande nos índices de acidentes aeronáuticos. E essa redução foi de quanto, Coronel? A redução foi cerca de 8,5%. Na verdade, nós vemos há alguns anos já nessa redução. Desde 2012 para 2013, reduzimos o número de acidentes aeronáuticos no Brasil em todas as aviações, todos os segmentos das aviações. Não foi só a demanda de passageiras que aumentou, também o volume de horas de voos também aumentou. Ou seja, apesar de estarmos voando muito mais, a segurança de voo permaneceu e aumentou o seu índice de prevenção. Ou seja, nós conseguimos reduzir esse número de acidentes, apesar de voarmos mais. Agora, quando a gente fala de acidente, não é só aqueles que têm morte, né? Vocês contabilizam tudo. É, na verdade, nós separamos em três categorias. Acidentes, incidentes graves e incidentes. Essas categorias seguem as orientações da Organização da Aviação Civil Internacional. Basicamente, o acidente é quando há danos muito grandes na aeronave, danos substanciais, ou quando alguma pessoa se fere gravemente ou há uma morte a bordo. Um incidente grave é quando não há uma morte, ou quando o avião também sofre uma quantidade grande de danos. E um incidente é uma coisa menor. Por exemplo, se uma aeronave furar o pneu, isso é um incidente. Se uma aeronave furar o pneu e sair da pista, isso já é um incidente grave. Agora, uma redução é de 8,5% no número de acidentes. Para um país da dimensão como o Brasil, com a atividade que o Brasil tem, isso é considerado satisfatório? Está dentro dos padrões de normalidade? Bom, aí nós podemos fazer duas abordagens. A primeira abordagem é se nós nos compararmos com o que tem no mundo. O Brasil já há algum tempo tem índices de acidentes aeronáuticos de primeiro mundo. Então, em 2013, para exemplificar, nós tivemos 0,36 acidentes a cada 1 milhão de horas voadas. Ou seja, a cada 1 milhão de horas de voos, eu tenho um terço dos aviões que voaram com acidentes. É um número muito pequeno. E o CENIPA, na verdade, o nosso trabalho de prevenção, nunca estará satisfeito com o acidente. A nossa meta sempre é conduzir esse número para zero. Ou seja, que o Brasil possa ter um dia nenhum acidente aeronáutico no ano. Bom, quando a gente fala em acidente aqui no Brasil, a gente sempre lembra de dois casos que chocaram o país. Que foi o acidente com o voo da Gol, voo 1907, que caiu lá na Serra do Cachimbo. Isso foi no ano de 2006. E o outro da TAM, em Congonhas, no ano de 2007. Duas tragédias que chocaram o país. O que mudou de lá para cá? Bom, o que mudou de lá para cá? O órgão de controle de tráfego aéreo, bem como os órgãos fiscalizadores e reguladores da aviação civil, investiram em recursos humanos, em contratação, investiram em informação, investiram em tecnologia para melhorar muito aquilo que havia. Foi o ano atípico no Brasil. Não podemos nos referir a esse ano como a normalidade. Do ponto de vista do CENIPA, da segurança de voo, também nós fizemos muitos investimentos em informação, capacitação e muito em prevenção. O que representa cada um dos personagens? Que papel cada um tem, por exemplo, no controle do tráfego aéreo? Por exemplo, o controlador de voo, o CENIPA, enfim, como é que funciona esse mecanismo? Bom, o controle de espaço aéreo, ele é gerido, é regulado pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo, que é um órgão do Comando Aeronáutica. A atividade de regulação e fiscalização da aviação civil é feita pela Agência Nacional de Aviação Civil e a Secretaria de Aviação Civil com a formulação da política de aviação civil. Então, o CENIPA permeia todas essas atividades por quê? Porque nos interessam as atividades que cada um está realizando para que nós possamos agir na prevenção em cada uma delas e, assim, dessa forma, evitando os acidentes. Como é que se evita um acidente aéreo? Bom, o CENIPA trabalha com prevenção, como já repeti aqui várias vezes, e essa prevenção é feita de diversas formas. Fazemos prevenção com simpósios, com seminários, com aulas, com atividades educativas, ou seja, é uma atividade intensicamente voltada para mudar a cabeça do indivíduo, do operador do transporte aéreo, aquela pessoa que tem um avião, para que ele realize a atividade exatamente como está nos manuais ou como está na regulação. Essa é uma forma de fazer prevenção. A outra forma, ela advém das investigações de acidente aeronáutico, ou das ocorrências aeronáuticas, ou seja, dos acidentes, dos incidentes graves e dos incidentes. Nesse momento, o CENIPA, ao produzir o seu relatório final, dali nós extraímos as recomendações de segurança. E essas recomendações de segurança, elas visam unicamente a evitar um novo acidente. Ela não aponta a culpade, não aponta a responsáveis, ela aponta uma sequência de eventos que levarão a um acidente. Então, se o usuário, se o destinatário final dessa recomendação cumpre exatamente o que o CENIPA recomenda, nós temos certeza que evitaremos um novo acidente aeronáutico. Agora, o que causa um acidente? É a falha mecânica? É um erro humano? O que vocês observam aí nos diversos casos que vocês analisam? Bom, os nossos indicadores apontam para cerca de 80% de influência do fator humano nos acidentes aeronáuticos. O fator humano nós temos dentro dele aspectos psicológicos, aspectos médicos, aspectos organizacionais e aspectos operacionais. Então, é às vezes um piloto que deixa de realizar um procedimento que ele conhece, que ele sabe, que ele já foi treinado, ele viola uma recomendação, uma regulação e acaba acontecendo um acidente. Então, o acidente pode começar lá na manutenção e chegar até o piloto. Dentro desse número, nós também identificamos uma quantidade muito grande de violações. O que são violações? O que nós consideramos violações? São pessoas que deliberadamente deixam de cumprir a atividade ou deixam de cumprir o que está previsto no regulamento, inclusive das aeronaves. Sabemos também que os nossos indicadores apontam que a aviação regular que nós chamamos, ou seja, a aviação que transporta os passageiros, a aviação que todos nós temos contato, os aviões grandes, vamos dizer assim, esses podemos apontar que não existe esse tipo de violação. O problema são os pequenos, então? A aviação geral... Táxi aéreo... O táxi aéreo também tem uma evolução bastante grande. Do ano passado, se eu não me engano, em 2013, nós reduzimos em 20% o índice de acidente na aviação nos táxis aéreos. E a aviação geral é, sim, onde nós trabalhamos mais, porque onde está presente mais essa violação. Alguns anos atrás, vamos lembrar que um cidadão pegou um avião, não era piloto, subiu com o filho e jogou esse avião em um shopping em Goiânia. Então isso é uma violação. Uma pessoa que não é piloto e se aventura na pilotagem do avião. Bom, falando em prevenção, o CENIPA faz esse trabalho e vocês lançaram um projeto no ano passado voltado para as crianças. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse projeto. Bom, já inclusive visando a Copa do Mundo, o CENIPA no ano passado realizou em agosto, em São Paulo, o Simpósio Nacional de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Reunimos cerca de 60 pessoas num sábado em São Paulo, né, para tratar só de assunto de segurança na aviação. E nesse momento, nós lançamos, nessa ocasião, nós lançamos um projeto com uma parceria com o Maurício de Souza, em que uma revistinha voltou para o público infantil, para as crianças, sob luzes e balões. Esse projeto, essa revista, ela trata de dois temas principalmente. Do laser verde, ou seja, aquela canetinha que muitas crianças utilizam para ofuscar a vida dos pilotos. Na aproximação final, é o momento que o piloto está preocupado em realizar seu pulso e, ao receber uma canetinha dessa na sua vista, ele pode até ter que executar um procedimento de arremetida. E o outro são os balões. Os balões, se soltados próximo dos aeroportos ou próximo da circulação da aeronave, eles se constituem um real e um grande perigo para a aviação. Nós tivemos um incidente grave, no ano passado, com a aeronave comercial, em que nós perdemos todas as indicações, o piloto perdeu todas as indicações dos instrumentos de velocidade e proa, ou seja, não sabia para onde estava indo, porque colidiu com o balão e esse sistema foi todo bloqueado. E esse material foi distribuído nas escolas? Esse material foi distribuído principalmente nas escolas, nas comunidades próximas aos aeroportos, mas nós fizemos ampla divulgação através dos nossos serviços regionais. E vai continuar distribuindo esse material? Sim, ainda temos algumas lá, estamos ainda fazendo a distribuição ao longo desse ano de 2014, mas ano passado nós distribuímos uma quantidade bastante grande. Coronel, esse ano é o ano de Copa do Mundo, né? A gente vai receber muito turista, com certeza aí o número de voos vai aumentar, né? Qual é o planejamento, enfim, qual é a previsão? Vocês estão trabalhando com que número de pessoas? Como é que vai ser esse ano? O CENIPA, como eu falei, começou essa atividade no ano passado com um simpósio. No final do ano passado, em 2013, o CENIPA preside o Comitê Nacional de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, é um comitê que reúne 60 entidades-membro, dentre elas as empresas aéreas, aeroclubes, empresas de manutenção, operadores aeroportuários, e nessa ocasião nós discutimos assuntos relativos à segurança de voo. Voltando para a Copa do Mundo, ou seja, com o foco voltado para a Copa do Mundo, no CENIPA do ano passado, nós trouxemos a ANAC, a Agência Nacional de Aversão Civil, o Departamento de Controle de Tráfego Aéreo, e fizemos palestras apenas com os temas, as medidas de contingência e as atividades da ANAC e do DSEA para a Copa do Mundo. Então, discutimos problemas de aeroportos, as próprias obras dos aeroportos, as questões de contingência, se as obras não terminarem a tempo, ou durante o decorrer das obras, enfim, tudo que envolve essa atividade voltada para a Copa do Mundo foi discutido nesse último comitê. As empresas tiraram todas as suas dúvidas, discutiram, ficamos ali uma tarde e meio, um dia e meio discutindo só esse assunto. Bom, em relação a essa redução de 8,5%, vocês estão satisfeitos com essa porcentagem, enfim, com esse cenário, ou não dá para baixar a guarda apesar desse número reduzido? É, o CENIPA só estará satisfeito quando o número de acidentes chegar a zero. Reduzimos em 8,5% e queremos reduzir cada vez mais. A cada mês, a cada dia, a cada ano, queremos reduzir cada vez mais esse número de acidentes. E aí a estratégia é a prevenção? É sempre a prevenção, a estratégia é a prevenção. Tá certo então, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, muito obrigado. Outras informações então no site do CENIPA. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. Tchau.